Toda semana, baianos e turistas podem fazer a rota Salvador-Bogotá sem escalas. Os voos da companhia aérea Avianca saem todas as sextas da capital baiana. As aeronaves têm capacidade para 130 passageiros. Mais desenvolvimento para o estado e para o trade turístico. É o primeiro voo após o decreto que o governador Ricocha autorizou de redução de CMS. Esse decreto foi muito importante porque é um CMS sobre querosene. O querosene corresponde a 40% do custo de uma aeronave, de uma operação de companhia aérea. E quando você faz uma redução dessa, dá um subsídio desse de imposto, faz-se a possibilidade de que as companhias investam mais nessas operações. Estamos aqui inaugurando o primeiro voo internacional, com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado, do governo estadual. Conseguimos viabilizar. Estamos muito orgulhosos por isso. O novo voo foi comemorado em um coquetel realizado no Aeroporto Internacional de Salvador. A iniciativa privada já vê a nova rota como oportunidade de mais negócios na Bahia. Pioneiro, inclusive, é uma primeira linha que acontece de Salvador para Bogotá. E ramificação também para Estados Unidos e dentro da própria Colômbia também. Então isso tem nenhuma importância para nós, agentes de viagem. Nós estamos felizes, temos certeza de que nós vamos trabalhar para equipar a manutenção dessa linha. Esse voo poderá agregar as duas vias do turismo, que é não só através do receptivo pelos turistas que vêm da Colômbia, como também outros voos que sairão daqui, os baianos conhecendo o mundo também.